Olá, Brasil! Hoje eu estou de festa junina, ó. Ah, jura, né? Nem dá pra perceber. Gente, hoje eu tô aqui pra ajudar vocês a montar três looks, tá, diferentes para a festa junina. Você pode ter certeza que todos esses looks você vai ter, tá bom? Você vai conseguir fazer. São peças que você tem no seu guarda-roupa, tá? E eu fiz até aqui umas sardinhas, fakes, no lugar das pintinhas, porque eu acho que tá muito em alta, tá? Vai a dica aí. Principalmente agora, tá? E o delineado colorido, que também é uma tendência aí de maquiagem. Ok? Então, vamos lá! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti